Oi, tudo bem? Como que você tá? É a minha primeira vez aqui, então eu vou me apresentar. Meu nome é Rafaela, eu faço faculdade de quiroprexia, eu tô no sexto semestre. Você sabia que quiroprexia é uma faculdade? Então, existem três faculdades de quiroprexia aqui no Brasil. A gente vai ter a faculdade de Dainbi Morumbi, aqui em São Paulo, a UCEF em Santa Catarina e a Universidade Pevale, no Rio Grande do Sul. Essa profissão, ela começou com o Daniel David Palmer em 1895. O que que acontece? Esse cara maravilhoso que criou a quiroprexia, a gente chama ele de pai da quiroprexia, ele estudava sobre o corpo humano e um dia ele estava no seu consultório e ele decidiu ajustar uma pessoa que era surda. Ele não sabia direito o que ele tava fazendo, mas essa pessoa, ela começou a escutar e a partir desse momento, nasceu a quiroprexia, mas ela só veio chegar no Brasil nos anos 2000 e a gente só tem 1500 profissionais de fato graduados em quiroprexia, ou seja, eles fizeram a faculdade pra estar atendendo vocês. A coluna ajustada surgiu em 2016 com o objetivo de democratizar e difundir a nossa profissão no nosso país, ou seja, a gente atende apenas com profissionais formados com um preço acessível pra toda a população. Bem, eu ainda sou estudante, estou no sexto semestre, mas eu tô aqui pra contar pra vocês o que que é a quiroprexia e respondendo todos esses comentários e as suas dúvidas. Então, deixa aqui nos comentários o que que você acha, o que que você tem dúvidas sobre o que que é a quiroprexia, que eu vou estar respondendo vocês e me vejam nos stories da coluna ajustada. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até a próxima!